Sejam bem vindos a mais uma parte da Campeia dos Alans aqui no canal do Zang Então, agora que a gente já consertou as burrices que eu fiz aqui, né? Pelo menos da rebelião que estava causando aqui e da rebelião que eu deixei de tomar a cidade de Tammucig de novo, né? Eu pretendo pegar o resto dessa província aqui Deixa eu deixar conseguindo aqui um negócio de ouro pra gente aumentar nossa renda, né? E depois me expandi pra costa aqui de Cártago, da África E talvez depois eu venha aqui pegar Roma, não sei, só por ser Roma Mas daqui dessa região da Espanha e Portugal, eu pretendo pegar só essa província aqui Não quero pegar daqui pra cá, que é uma região de risco que os urus podem atacar Quero me expandir aqui pra África mesmo, que é mais seguro Tá, eu aproveitei que vou precisar de uma grana bem alta pra conseguir colonizar ali Então por enquanto eu vou juntar um pouco Aqui eu vou esperar a ordem pública estabilizar mais antes de sair E se eu esperar eu construir também as construções aqui da cidade, né? Tecnologia, vamos colocar agora... Põe esse aqui Ou não Sei lá Não sei Põe esse aqui que aumenta a nossa reposição de baixas O nosso espião ganhou um nível Põe esse aqui Esse aqui E passa o turf Eu vou expandir também pra província de Tarraco ali, antes que a outra facção venha Eu falo pra vocês que eu estou gravando esse episódio bem triste Porque por algum motivo a minha internet, que já é extremamente rápida, como vocês sabem É... Aqui onde eu moro eu tenho um plano de 4 Mega Por aquilo que pareça, né? Porque afinal todo mundo aí... Por aí tem 10 Mega, 15, 100... Mas aqui só chega 4 Mega e chegou depois de muito esforço E ainda só tem uma empresa que vende, né? E eu tenho 0.5 Mega de Upload Até aí beleza Porque não é um plano de Upload, né? Então... É baixo mesmo E a empresa só fornece isso Tá, eu ganhei mais 2 Jardim Pública de bônus aqui Muito bom Sempre bem-vindo Bônus Jardim Pública Por algum bom presságio Eu tô aqui fechando o Discord porque... Vocês vão entender porque Eu vou terminar de contar a história Aqui tem doença na ruína Como pode isso? Aí é complicado, hein? Aqui eu não posso me expandir porque Se eu me expandir vai dar ruim Vamos construir aqui a... Igreja Comida tá em 50, tá ótimo Tem pesca ali Acho que eu consigo andar daqui pra Ting Sem que a ordem pública se trague, né? Já estou recebendo 8 de imigrantes Sei lá Acho que eu vou ter que terminar de construir os negócios aqui mesmo Pra... Parar de subir esse negócio de imigrantes Aqui... Esse alinhamento tá bom Não vai se cagar Aqui também a ordem pública já está estável Então eu vou tirar uma de vocês Vou colocar ali em Tarraco Não precisa de duas sacerdotisas aí no mesmo lugar Aqui a ordem pública tá ficando estável também Vamos passar o turno Vamos passar o turno Então... Continuando a história Então hoje O que normalmente deveria chegar Pelo menos 3.7 Pegas assim no meu plano Está chegando 200kbytes Exatamente 200kbytes Do total war Da vida Talvez até consiga enviar Ainda porque a velocidade de upload Está normal É só de download Que está... Horrível E como o upload já é horrível Não tem como ficar pior, né? Mas então eu estou bem triste aí Porque eu não tenho como arrumar Porque o problema não está aqui Já testei mil coisas e nada foi resolvido Ai ai Pois é É... Vivi com internet ruim a minha vida inteira Então... É só mais um dia normal A doença está se espalhando aqui Por motivos de saneamento ainda que está horrível Sei lá porque Já que cego briga Tem um saneamento extremamente alto Mas daqui a pouco vai ser curado Vamos colocar você aqui Aqui já é o Tarraco, né? Com certeza Inspire a população aí Tá, agora aqui embaixo A gente melhora em Tamosiga Vamos melhorar a cidade aqui Vai demorar 9 turnos Preciso de 3300 para melhorar outro Então vou ter que esperar mais um turno Enquanto isso a minha frota Pode vir aqui para Cesárea Eu sei que o nome da cidade não é Cesárea Mas eu costumei chamar de Cesárea Hum... Aqui a Ornipulc também já está estável Quanto que eu gasto para colonizar esse lugar aqui? Deixa eu ver 5 mil 5 mil Caraca, velho Aí realmente fica complicado, né? Vai demorar um pouco até eu conseguir colonizar esses lugares Então meu espião pode tentar aí continuar ganhando experiência Para assassinar esse caserdote aí Conseguiu Ganhou Ganhou o level? Não ganhou Tá, então eu tenho que botar um ponto aqui Um ponto aqui E no próximo eu posso colocar assassinato Sacerdote que ganhou o nível Põe dois pontos em assassinato aqui Se precisar, né? Tá aqui Esse bom Jornipulc eu já posso tirar Então eu vou colocar Esse aqui que reduz o custo das construções Aqui acho que também está o bom Jornipulc, né? É, então vamos Botar o negócio de crescimento também Aqui já está o de crescimento Aqui não tem nada ainda Aqui já está o de crescimento Aqui está o bom Jornipulc Mas pode deixar porque está menos 96 Eita 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 Eita, os vândalos foram lá pegar os vândalos. Tadinho deles. Bom, se eles tivessem vindo aqui colonizar as regiões comigo, mas eles decidiram ficar lá longe, aí não tem como ajudar. A doença continua espalhando pra muitos lugares aí. Espalha sua religião em maioridade na região de Tarraco. Tá, aí vai aumentar o nosso bônus aqui da religião nas províncias adjacentes. Então eu tô fazendo isso com essa sacerdotisa, então daqui a pouco eu devo completar a missão. Põe aqui, aqui. Tá, quatro mil de dinheiro, vamos melhorar aqui agora a Tingis. E depois eu vou melhorar essa província aqui da Malacca. Você pode vir pra cá, pra Tingis, deixando você ali perto da Cesárea, porque é a região que tá mais vulnerável, né? Aqui não vai ser atacado por ninguém. Você pode continuar ali agora, frota. O salamento tá extremamente alto e ainda assim a doença tá se espalhando. Só por causa de algumas cidades aí. Provavelmente por causa do comércio também, né? O que acontece bastante. Tem alguém que queira fazer acordo comercial que eu ainda não esteja fazendo? Gostou gogoso, vocês estão controlando Roma, então não darem dinheiro pra mim. Beleza. Huggins. Não querem. Greut Huggins. Não querem. E daqui ninguém vai querer. Os godos fazem comigo acordo aqui, mas eles me odeiam. Aqui também, ó. Macedônia me odeia, mas tá fazendo acordo, né? Eles me odeiam, mas enquanto eles estiverem ganhando dinheiro, eles não entram em guerra comigo. Mesmo porque tá difícil alguém entrar em guerra com a gente, né? Acho que esse episódio aqui vai ser meio parado porque a gente não tem nenhum inimigo perto. E a gente tá cuidando das províncias, né? Vou botar aqui a autoridade pra ganhar ordem pública em Tarraco. Agora tá em mais nove. Ok. Ok? Ok. Olha só, desviu atacar a minha cidade da Cesare agora, nessa rebelião. Do nada. Não, eu vou tentar trazer outro exército pra perto aqui né, em marcha, vem pra cá, você para de usar sua assistência aí, tá, seu exército tá machucado, aqui em Cesare só tem uma infantaria pra defender tudo isso, fora meus barcos aqui né, talvez eu consiga, talvez não, só o tempo dirá. Córdoba, Córdoba, vamos melhorar você aqui, aqui eu preciso de 3.800. Sacerdotisa, coloque um ponto aqui e aqui, eu quero liberar esse dogma, que dá pra você converter agentes. O garoto romano, pego como refém, provou-se valioso e quer fazer uma grande adição à nossa corte. O que você quer fazer com ele? Ah, vou trazer ele pra corte, vai que ele é um bom governador aí pra gente. Ok, que bom que pelo menos deu tempo do meu barco chegar aqui né. Deixa eu só atacar ele, correram. Aí eu vou ter que parar pra reparar essas coisinhas aqui, não. Não tenho dinheiro pra reparar o negócio de comida, mas pelo menos não atraso minhas construções e eu consigo trazer meu exército pra cá. Governador ganhou um nível aqui, vamos colocar esse aqui que aumenta a renda de comércio, e esse aqui que dá mais comida pra província. O negócio de ouro já tá pronto aqui, mas o dinheiro ainda tá meio baixo. Tá meio complicado de fazer alguma coisa aqui, que não seja cuidar das províncias por enquanto. Talvez pelo menos que esse exército que tá aqui na África eu consiga atacar as províncias de Cártago ali né, que tá sendo atacada pelo Império Romano. Acho que vou até mandar minha frota lá pra bater nessa frota deles. Mas... Talvez eu pegue essa cidade ali das joias de novo né, mas eu preciso pegar a província inteira, e é bem complicado porque é bem longe as cidades uma da outra e eu sofro atrição no deserto. Mas voltaram pra cidade deles, tô sofrendo atrição lá porque não tô conseguindo bancar o exército. A doença continua se espalhando, de Cártago nova agora se espalhou para... Eita... Peraí o que aconteceu ali por último que eu não vi. Tá recrutamos um general em Olisipo. Ou é Olisipo é o nome dele? Não sei. Enfim... Você vai pra Warlord, você... Vai pra Ancião, você pra Jury, você também, você Ancião, você Companion, você nada que não dá. Aqui também não, não... Não... Você vai pra Chefe de Tribo... Isso... Mas tá falando o nome do general aqui ou não? Olisipo... Olisipo é o nome dele. Cadê Olisipo aqui? Sauromate... Não... 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 Ninguém chama de Olisipo. Sei lá. Algum general aí é o... O da missão. Eu não vou gastar o dinheiro pra... Assassinar o cara ali, porque eu preciso... Ah, não sei bem que não consegui converter, né? Mas enfim, vamos entrar aqui na Cesárea. Ordem Pública Estável. Hum... Vamos aqui... Recontrar mais unidades? Não sei. Não sei se eu preciso, na real. Carta... Carta... Gonova... Cê tá ok... Aqui... Eu consigo melhorar Olisipo... Ah, na verdade, Olisipo é o nome dessa cidade aqui... Será que é esse cara aqui? Não sei. Ok, então... Agora... É, gente, como eu disse, vocês precisam de ir separados mesmo, porque... Tem muita coisa a ser feita nas províncias aqui. Mas quando as cidades começarem a ser melhoradas, a gente vai conseguir pegar uma renda bem bacana aí. Tá, eu consigo recrutar mais dois lanceiros, então vou fazer isso só pra vir aqui brigar nessa cidade de novo. Eu vou pilhar ela. Talvez subjulgue essa facção aí pra ficar me dando dinheiro. Enquanto eu não penso em... Conquistar essa província. Tratado de Paz. Mas... Não... Você vai ser meu vassalo, meu cara. Você viu meu exército chegando ali e decidiu recuar? Deixa o meu vassalo pegar as regiões do deserto ali e eu pego as regiões litorâneas da África. Tá, a doença continua se espalhando. Vamos a favor político. A realidade desse cara é bem baixa, então eu não quero que ele case. Esse aqui não tem como usar favor político e o resto, pelo visto, conseguiu subir de cargo como eu queria. Tá, esse cara aqui ganhou um atributo negativo, porque ele perde influência. Agora aqui vamos com os arautos de Udanaz atacar esse lugar. Eu não precisaria lutar, mas sinceramente eu quero matar esse cara aqui. Se eu tivesse condições financeiras, eu com certeza compraria aquelas internet via rádio. Que é super cara para instalar, de manter, mas que pelo menos chega mais longe, né? Fibra ótica aqui é inexistente na região. E eu não sou do Acre, tá gente? Eu sou de São Paulo, por incrível que pareça. Nada contra o pessoal do Acre aí, mas eu acho que vocês têm internet melhor que mim até. Tá, tempestade de areia não é uma coisa legal de lutar, né? Então, vamos esperar ficar seco o tempo. Vamos mandar toda a infantaria pressionar aqui o único lugar mesmo, porque eles estão bem machucados e eles não vão ter como lidar com tanta infantaria ao mesmo tempo. Se bem que eles estão na catapulta, né? Talvez eles consigam. Mas eu vou mandar todo mundo aqui mesmo. Só vou mandar minha cavalaria arqueira aqui pela lateral. Flechas pesadas, cachorrada aqui atrás. General aqui atrás. Pois não tem catapulta, eu não sei. Vamos mandar a cavalaria arqueira vir pra cá. Passar! Ozzy! Pikeman vêm pra cá! Vocês podem começar a atirar já. a galera do xilingue ai o general deles ta lá em cima se escondendo aqui da cada puta deles que eu falei vou mandar todos os arqueiros atirar nela o resto da elefantaria pode se jogar lá no meio agora sim chuva de flechas catapulto deles vamos ver se eles param de atirar já botamos ai a galera do xilingue pra correr então vamos perseguir eles a cavalaria que esta ali é fraca demais pra segurar nós deixa a infantaria brigando não sei se foca em perseguir essa galera cavalaria já era para aqui e atira naquela infantaria não tem medo correram vamos dar uma investida nesses lanceiros aqui que eles estão meio perdidos na formação tá vindo um grupo ali de mercenários eu vou recuar aqui a cavalaria agora só terminar de capturar essa torre aqui para parar de atirar na gente vamos não é bandeira tá quase no topo vai 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 que eles irem aqui no círculo não foi, ou louco como não a cavalaria deles aparentemente não é mais forte que a cavalaria arqueira Então, vamos para cima dela, mesmo com os lanceiros aí, mas parece que ela está ganhando mesmo assim, então, vamos voltar. Aqui está um inferno, né, como é que esperar, vamos ficar atirando aí, mas corre e dá a cavalaria deles, meu general pode vir aqui e tentar brigar com essa cavalaria, esse cachorro também, vai lá. Pikemen, estou na hora de vocês participarem da guerra aqui, está quase ganho, mas vai lá dar uma empurrada com as suas lanças. Aqui está quase certeza que a gente deve estar tomando fogo amigo aqui, mas vou mandar a galera atirar lá atrás para evitar. A torre começou a mirar o general, então volta, vocês vem aqui, captura essa torre aqui. A torre daqui do meio caiu. Para de atirar aí um pouco, gente, não precisa mais. Vamos lá! Agora sim, finalmente, eu vou destruir ele. Vocês podem ficar aqui na linha de frente, eu vou mandar vocês subirem ali bem devagar para pegar essa frutaria deles, vocês podem tirar a flecha do meu general deles ali. A batalha já está ganha, então eu vou acelerar aqui. Mandar os cachorros ali pegar esse general deles, enquanto a gente corre com a nossa cavalaria. E vitória. Não consigo botar eles como vassalos, então só vou voltar para minha cidade aqui e recuperar meu exército. Agora sim, eu vou chegar para eles e vou pedir paz, já que... Ou eu consigo pedir paz e... É, make trip to our state, não, eles não querem. Então me paga 1.800 aí. Acertaram, beleza. Agora tenho dinheiro para melhorar mais uma cidade aqui. Então vai Malacca. Aqui já fui todas, aqui também. Tarraco preciso de 6.000. Só no próximo turno. Essa fruta está arrumando aqui, tem 7, a minha tem 10 unidades. Então não... Talvez eu vá perder alguns barcos se eu for lutar com ela agora. Então eu consigo construir um... Não, não constrói nada não, porque eu preciso do dinheiro. Governador põe dois pontos em autoridade para estabilizar a ordem pública. E passa o turno. D Alexis, les mãos ao Limrecatura das Padras. Vou adiantar mais o erro. Simpsi a fazer o nosso problema. Me intention. Conhecer calar e recorrer oANE. Vou soltar meioять perd hawaiام. Imworking aoριos do TRT. Tem umきた carpacete nas espalheiras. A doença é um problema real aí, não se juro. Não vai demorar pra eles conseguirem se reconstruir ali, então não vão ser um problema por um bom tempo. Quantos povoados os romanos ainda tem? Um povoado, só aquela ilha. Alguém destrói eles. Eu posso fazer eles virarem o meu vassalo. A Jackson tá com uma guarnição muito forte também. Aonde que eu ia melhorar? A Tarraco, né? Esqueci completamente. Tarraco, melhor aqui é a cidade, agora acho que foi todas. Todas já estão sendo convertidas aí, algumas em processo ainda, mas todas estão sendo convertidas. Agora o plano, então, acho que é pegar essas ilhas aqui pra dominar esse mar. Destruí o Império Romano e me expandi pra Cártago, aqui. Qual que é a minha relação com esse povo aqui? Eu tenho só tratado de conversa com eles. Tranquilo. Eles não têm exército, aparentemente, então a gente consegue brigar tranquilamente. E aqui tá a África que tá em guerra com a gente, o Império Bizantino também tá perto. Pode vir a ser um problema, mas a gente vai chegar pronto lá pra bater neles. Deixa eu ver. Precisaria pegar algumas unidades, tem ataque perfurante, mas só tem mercenários. Que me atrapalha um pouco. Que me atrapalha um pouco. Dois espalhando Aumentou o custo de recrutamento para mercenários A gente não está recrutando mercenários, então tudo bem Vou colocar o ponto aqui Aqui em Tarraco eu vou construir mais um nível de saneamento Para ver se ajuda O que me deixa recrutar com um negócio desse aqui Gatirse Warrior, esse é o que eu tenho agora? Não Vou pegar esse aqui Agora eu vou pegar essa ilha aqui, já que estou em paz com essa galera Vou esperar um pouco ainda Poderia ir lá só pilhar na real Não, vamos passar o turno E aí 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 Dois espalhando, não tem nenhuma novidade Quanto que eu gasto para colonizar esse lugar aqui? É por causa desse lugar aqui que está espalhando R$ 4900 R$ 4900 Então vou colonizar Preciso de R$ 2400 Preciso de R$ 2400 para construir uma cidade ali Então tudo bem Governador põe um ponto aqui E mais um ponto aqui 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 Reduzir a corrupção na província Vamos apelhar esse lugar aqui, eu preciso de dinheiro Segura aí Você vem até aqui Nessa vez Nessa vez Vamos 486 Nessa vez Vamos pescar Um problema Dois espalhar Antes de construir isso aqui, repara o porto, isso aqui só espera que eu vou ter dinheiro para reparar. A ordem pública ali embaixo já está estável, em cesárea e a guarnição está quase terminando de ser construída. A ordem pública está quase terminando de ser construída. A ordem pública está quase terminando de ser construída. Tem alguma habilidade, temos uma escassez de comida nessa região aqui, o que pode ser resolvido construindo um negócio de peixes. A guarnição de Ajax é meio grandinha, então para eu conseguir ir lá eu não vou conseguir isso só com a minha frota que está se recuperando aqui ainda. Pronto, deixa eu aproveitar aqui para pegar embrigante, eu construí a cidade. E aqui eu tenho que pegar esse aqui, então vou melhorar para esse salão de encontro aqui. Melhor a ordem pública e daqui a pouco vou liberar umas unidades para gente recrutar. cártago nova, eu posso colocar alguma coisa aqui para vocês construírem, mas não sei o que eu quero colocar ainda. Está só na ilha que está na ordem pública negativa e cártago nova que está começando a ficar negativa provavelmente por causa da doença. doença menos 2, condição menos 2, diferenças religiosas, vamos passar o turno de novo, nossa sacerdote aqui para um ponto aqui e aqui, você não dá para reparar aqui ainda, precisa de 8 mil para melhorar a cidade. E aí E aí Quadians foram destruídos pelo Império Romano, então agora eles têm duas cidades. Então vamos reparar a cidade deles aqui. Aqui eu tenho que construir um negócio de peixaria mesmo, né. Aqui eu vou pegar dois arqueiros nesse negócio aqui. Por acaso eu tenho que lutar com o Império Romano no mar, que eu consiga facilmente. E mais uma infantaria aí, está ótimo. Aqui brigando eu não posso construir nada ainda, né. Tem que ser 2 mil para o porto. Então, espera aí. Ignora essa ilha por enquanto aí. Ah, não. Tem que esperar construir um negócio ali. A doença espalhou para o meu exército, infelizmente. Então eu vou voltar para a cidade que tem saneamento. E deixar a Brigante 1 ali se virar por enquanto. Porque eu vou ficar sofrendo a triglição ali até eu conseguir curar o meu exército. E aqui eu vou juntar os 7 mil agora para tirar dois daqui do lugar também. Eu vou começar a caçar esses exércitos romanos no mar aí. Eu vou começar a caçar esses exércitos romanos no mar aí. E aí eu vou devastar esses caras. Estou de saco cheio já. Estou de saco cheio já. E aqui na real, né. Então vamos vir para cá então. E vamos lá se preparar para devastar aquele lugar. Você põe um ponto agora aqui em, deixa eu ver, integridade para o exército até que nem precisa, esse aqui melhor a munição do exército, então é bom, esse aqui melhor a cavalaria. Você também pode sair do Tarraco por enquanto aí, fique em palma para ajudar a defender da rebelião se precisar, você tem bastante fantaria, e esse exército aqui agora a gente vai se preparar para caçar romanos, a gente tem força o suficiente para isso, posso até recrutar mais aqui, então vou pegar mais fantaria, esse aqui tem 800 de dano, esse aqui também tem 800, 10 de munição, esse aqui tem 12, vou pegar mais 2 catapultos para me livrar dessas mercenárias aqui que é mais caro, e só. Palma, acho que não vou gastar com você ainda, aqui não posso construir o poço ainda, falta um turno. Acesário eu posso botar você no nível 2, então não vou fazer isso porque eu preciso de dinheiro lá para colonizar outro lugar, então vamos esperar por enquanto. Eles nem tem exército, tem declarado guerra comigo, não sei lá porquê. Os dois maiores inimigos dos urnos nesse jogo são o inverno e cidades com muro, porque o inverno, todo lugar que eles passarem sem acampar eles vão sofrer atrição, então eles vão perder uma parte do exército deles e cidades com muro impede milhares de cavalaria que eles têm a fazer alguma coisa de útil. . 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 Fica em modo patrulha aí. Polispo, vamos melhorar a pasta aí pro nível máximo. Mais um turno aqui fica pronto, as cidades aqui também ficaram prontas já. Você pode voltar aqui, se que der, vamos passar o turno mais uma vez. Porque o vídeo já tá ficando grande. Tá rebeliando também que ela tá ali, eu acho bem difícil que ela vai querer atacar a gente já, mas é possível. Tchau. 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 já ganhamos os níveis aí, talvez a ordem por eu ficar um pouquinho estabilizada põe um ponto aqui, um ponto aqui, você aqui e aqui põe... deixa eu ver o tamo siga, esse saneamento está em 2, não é dos melhores, mas... posso construir esse aqui agora, o porto, em seguida já vou poder também colocar... será que eu posso sair dessa cidade sem problema? A ordem por que já está sem mesmo, porque está complicado ficar ali preciso curar essa doença desse exército tá, enfim, o vídeo já está grande, então eu vou ensinar esse vídeo por aqui se você gostou, deixa o like aqui embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito vejo vocês na próxima parte da campanha dos Alans, tchau! tchau!